Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor meio sumido daqui de matemática, mas estamos de volta. Muito trabalho, muita coisa para fazer, mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos nessa. Hoje a gente vai resolver essa questão de geometria, em que ele dá um quadrilátero qualquer. Nesse quadrilátero, os lados são 7, 15, 24, x, e as diagonais desse quadrilátero são perpendiculares. Ele quer saber quanto média, quanto vale, quanto é que... quanto... esse lado média, né? E eu chamei ele de x ali para a gente resolver. Mas antes, eu não posso deixar de te pedir aquele like maravilhosíssimo. Aquele like que vai fazer aquela diferença muito grande para o nosso canal. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrever no canal é muito importante para a gente. Tem um recadinho aqui embaixo falando sobre o Prof. Mate. Você vai fazer o Prof. Mate, talvez não esse de 8 de março, mas talvez aquela galera que é professor que vai fazer o mestrado profissional, que vai fazer aquele lá de julho, 8 de março. Tem uma coisa boa, clica aqui no link, que tem coisa muito boa para você. Mas vamos lá, vamos resolver. Querido, preste bem atenção. Eu vou fazer o seguinte para resolver essa questão. Eu vou chamar esse cara aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, e esse aqui de D. Esses pedacinhos aqui. E vou aplicar o Teorema de Pitágoras sucessivamente. E para melhor ainda ficar explícito para você, eu vou colocar aqui para você, tal. 1. Esse é o Triângulo 1. No Triângulo 1, o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados catetos. Claro, o Teorema de Pitágoras. Então vamos colocar aqui, 15 ao quadrado. Está vendo? É igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E eu vou colocar isso aqui do ladinho. A ao quadrado mais B ao quadrado. Primeira informação. Vou chamar esse triângulo aqui de Triângulo 2. Está bom? Poderia ser outro triângulo. Eu quis pegar esse. Hipotenusa X e catetos C e D. Vamos lá. Nesse triângulo que eu chamei de Triângulo 2, eu vou fazer X ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. X ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado. Está beleza? Vou até trocar de cor agora. Eu vou chamar esse triângulo aqui de Triângulo 3. Nesse triângulo 3, eu tenho que o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados catetos. Vou colocar aqui, Triângulo 3. 7 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. 7 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado. Show? Beleza? E para finalizar, aqui o Triângulo 4. Vou ter que ir arrumando. A hipotenusa dele é 24 e os catetos são B e D. Vamos lá? Olha lá como é que vai ficar. 24 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais D ao quadrado. E vamos que vamos. 4. Mais uma vez. 24 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais D ao quadrado. 24 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais D ao quadrado. Aí você fala, Cristiano, você é louco. Tu botou letra aí que não acaba mais. Tem muita letra. Tem letra demais. Eu só quero saber o valor de X. É porque se você notou, acho que você já deve ter notado, se eu somar essas duas equações aqui, como é que vai ficar se eu somar essas duas equações? E como é que vai ficar se eu somar essas duas equações? Se eu somar essas duas equações, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado. Que é igual a... Se eu somei do lado de cá, eu tenho que somar do lado de cá. Que é igual a 15 ao quadrado mais X ao quadrado. Beleza. Show de bola. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Vou somar os dois lados. Vamos somar todo A ao quadrado, C ao quadrado, B ao quadrado, mais D ao quadrado. Só que eu vou tomar a liberdade de colocar na ordem, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Então vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, D ao quadrado. Aqui, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, mais D ao quadrado. E desse lado de cá eu tenho 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Olha que beleza. 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Onde chegamos? Ficou fácil, né? Porque se A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais X ao quadrado. E A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais D ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. O que eu posso fazer com esses dois caras? Eu posso dizer que eles são iguais. Mas qual é o valor de A, B, C e D? A gente não está preocupado com isso. Isso para a gente não importa. O que importa é que a gente vai achar o valor de X. É isso que ele desejava saber. O valor de X. Então vamos lá. 15 ao quadrado, vamos botar aqui, mais X ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado. 7 ao quadrado, 15 ao quadrado é 225, senhores. Vamos colocar aqui. 225 mais X ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. Vamos colocar aqui. E 24 ao quadrado, que é 24 vezes 24, dá 576. Quando você soma isso daqui, vai ficar 625 a soma desses dois. Opa! E quando eu passar esse 225 para lá, claro que ele vai passar positivo ou negativo. Ele é positivo, passa negativo. Beleza? A subtração de 625 por 25 vai dar 400. 400 é um número que tem raiz quadrada exato? Tem. Raiz quadrada de 400 é 20. E essa é a nossa resposta. Olha aí que beleza. Que questão bonita, cara. Questão maneira de resolver. A bem da verdade é sempre assim. Quando você tem diagonais perpendiculares, esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Dá para demonstrar dessa mesma forma. Só que você vai trocar o 15, o X, o 7, o 24 por letras. Mas esse ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Tira o print do quadrado que eu sei que você vai depois dar uma estudada nessa questão. Você vai tentar refazer essa questão para você pegar o jeito dela. Para que se cair na sua prova, você errou, cara. Você vai acertar. Você vai se esforçar para errar. Mas não vai conseguir. Show de bola? Está aí, então. Alguns chamam isso daí de relação de arquimédios. Alguns chamam de relação de arquimédios. Mas eu não sei se isso provém dele mesmo, se isso está certo. Então eu costumo não chamar essa relação de nada. Querido, um forte abraço. Até o próximo vídeo.